Olha, hoje pela manhã foi realizada em Parnaíba a passagem de comando, onde o Tenente Coronel Delgado assumiu o 2º Batalhão da Polícia Militar do Piauí na região. Daniel, você esteve presente, a solenidade, quais são as expectativas da corporação e do novo comandante de um modo geral? Inclusive, o Subcomando Geral da Polícia Militar do Piauí se fez presente para prestigiar esse evento que é o Coronel Costa Lima e ele traz para a gente essa ideia do sangue novo, da renovação e também da escolha estratégica dos nomes para os comandos aqui do 24º Batalhão e também do 2º Batalhão aqui em Parnaíba, que na vista dos policiais e também do próprio Comando Geral é um batalhão muito complexo, que é o 2º Batalhão de Polícia Militar e, portanto, precisava de um olhar cuidadoso e colocaram aí à frente, hoje assumindo o comando, o Tenente-Coronel Inácio Delgado. Vamos ouvir agora a fala do Coronel Lima, ele que é o Subcomandante Geral e veio prestigiar aqui esse momento de troca de comandos. Hoje nós estamos aqui em Parnaíba, onde nós fizemos aqui a mudança de comando aqui do 2º Batalhão e do 24º Batalhão, além da assunção do 27º aqui, em princípio, aguardando só a instalação. Poucos dias estaremos instalando o 27º. E assim, como nós tivemos promoção recente, nosso Coronel Isvaldo foi alçado, foi promovido ao posto Coronel, automaticamente ele vai para uma outra missão que é o grande comando do CPLMN, que é o Comando de Policiamento do Meio Norte, onde ele vai ter de Campo Maior até aqui em Luiz Correia, onde ele comandará todos esses municípios, todas essas unidades. Então, também automaticamente nós trouxemos aqui o Tenente-Coronel Delgado, ali de Luiz Correia, que já conhece. Está aqui a área bem maior. Então a gente trouxe ele que já conhece e trouxemos o Major Albuquerque para assumir o 24º, inclusive indicação do nosso Coronel Isvaldo. Então assim, como você disse, é sangue novo. O Coronel Isvaldo continua dando apoio a esses oficiais aqui, que conhece, que são realmente indicação dele. E para nós é viável, sempre está mudando. Eu mesmo, você sabe que eu estive aqui, passei algum tempo aqui e a gente vai mudando para que o policial, ele chegue com seu sangue novo, que ele tenha uma outra visão. Você viu aí a fala do subcomandante-geral da Polícia Militar do Piauí, o Coronel Costa Lima, que traz essa perspectiva para a gente. E essa mudança de comandos, inclusive dos nomes que assumiram o 24º e o 2º Batalhão, teve também intervenção e análise, apreciação aí do Coronel Isvaldo Viana, que é o comandante do Comando Litoral Meio Norte, que antes ficava esse comando em Teresina, agora foi migrado para cá, para a região litorânea, então se fazendo aí mais presente e também contribuindo de forma estratégica com as ações. Acompanhe a fala do Coronel Isvaldo. É momento de agradecimento, como eu dizia no nosso discurso, haja vista que trabalhamos muito ao longo desse um ano e quase sete meses de comando, em que nós realmente pegamos um comando de uma área bastante complicada, complexa, haja vista as mortes violentas intencionais, que imperava naquele momento, para você ter ideia, 2021 nós tivemos 83 MVIs, já em 2022, com muita luta, com muito trabalho, com muita abnegação por parte da tropa e deixe o comandante de Moussala, nós conseguimos diminuir isso aí para 62, um decréscimo aí de cerca de 30% dos MVIs, que realmente é o critério utilizado pelo Ministério da Justiça para se verificar o índice de criminalidade na região. E dentro disso aí, a gente sai e deixa o comando para o Tenente Coronel Delgado com a sensação do dever cumprido, haja vista como, eu já lhe disse, termos diminuídos aí esses MVIs. Temos a confiança do Tenente Coronel Delgado, inclusive fomos nós que sugerimos ao Comandante-Geral a nomeação do mesmo, que já vinha fazendo um excelente trabalho à frente ao 24º, batalhão instalado ali em Luiz Corrêa, e ele já tem a expertise para comandar esse segundo batalhão, que eu reputo como o mais nobre e mais complexo batalhão do interior do estado do Piauí. Pode ter certeza que ele vai receber este batalhão bem melhor do que como eu recebi. Até porque também, dentro das estratégias de comando do nosso Comandante-Geral, do Secretário de Segurança e do próprio Governador do Estado, ele tem investido como nunca no que tange a segurança pública aqui na região, instalando mais um batalhão, ou seja, o 27º BPM, que juntamente com o 2º BPM fará o planejamento operacional do policiamento ostensivo a fim de buscar a paz social, a segurança pública, um produto muito almejado pela sociedade da planilha litorânea. E nós, a partir do momento que nós fomos promovido, ele nos convidou, e aqui vai meu agradecimento, a comandar o Comandante-Policiamento Litoral Mil Norte, que tem como área de circunscrição 48 municípios, cerca de 9 batalhões de área, de tal maneira que nós vamos traçar as estratégias e determinar todos os comandantes de batalhão que trabalhem à frente de suas tropas, como eu já disse, nessa busca incessante da paz social. Pode ter certeza que será uma missão bastante desafiosa, mas que nós estaremos prontos para, em condições de atuarmos aqui, ainda na interiorização deste comando de área. O Tenente-Coronel Inácio Delgado, que é o novo comandante do 2º Batalhão, também assumiu, inclusive falou desta missão e também do seu compromisso em contribuir com toda a região, especialmente aqui a cidade de Parnaíba. A gente assume essa missão com muita gratidão, com muita alegria, sabemos do efetivo aguerrido dos policiais bravos que nós temos aqui à toa na região e com o fortalecimento dessa força policial, tanto com os novos policiais quanto por meio da criação dos novos batalhões que vão ser implementados, o 27º, fortalecimento do 24º, a implementação de fato de três companhias independentes de policiamento aqui na região, com ênfase na ação de trânsito, fiscalização de trânsito, fiscalização ambiental e no policiamento aéreo, com certeza nós vamos ter um reforço muito importante, ações coordenadas. Temos a felicidade de ter agora, de forma muito original, a implementação de fato do comando de policiamento do litoral na Grande Parnaíba. Então, sai lá da estrutura, lá da capital e vem com todo o aparato, com reforço, com as coordenadas do comando geral para atuar na região. Então, nós vamos ter a possibilidade de fazer um trabalho coordenado e bem acompanhado de todas as ações de segurança na região. E na seleção de hoje, nós vamos também trazer informações, inclusive a fala do novo comandante do 24º Batalhão. O que o reforço desses comandos, que é a transferência também, agora aqui para a regional Parnaíba, ele traga mais segurança, mais tranquilidade, mais paz social realmente para a nossa região, é o que todo mundo está esperando.